E essa live agora aqui, ela é pra poder falar sobre dois perfumes com nota de UD que eu conheci recentemente, só um momento. Conheci dois perfumes com nota de UD que foram lançados por duas empresas de contratipo, tá bom? Uma é a Lab 8, aqui de São Paulo, tá bom? E a outra é a Inspirato, que é uma empresa do Ceará de Fortaleza, ok? Esse perfume da Inspirato já é mais antigo, eu conheci em 2020, que é inspirado no Black Afegano de Nassomato. Nassomato é uma empresa de perfumaria italiana, acredito, tá bom? Nassomato quer dizer nariz doido, acredito. Então é uma empresa italiana de perfumaria de nicho, perfumaria bem estilosa, bem independente também, bem carregada. Não conheço os originais ainda, mas muita gente fala sobre os perfumes lá fora. E eu conheci esse perfume Black Afegano pela Inspirato e vou falar um pouco sobre ele. E também vou falar sobre o UD Premium da Lab 8, que o meu grande amigo aí, o Henrique, me fez um decante, né? Pra eu poder experimentar, porque ele sabe que eu sou um grande fã da nota de UD, tá bom? E os dois perfumes têm nota de UD, mas vamos colocar aqui, vamos colocar as diferenças, beleza? Os dois eu já analisei profundamente, ok? Mas eu vou borrifar aqui pra poder mostrar pra vocês um pouco do perfume, tá bom? Mas não vai dar pra poder destrinchar o perfume durante a live, mas vou poder falar pra vocês quais são minhas impressões e o que dá pra sentir mais na fragrância. Eu vou começar com o da Lab 8. Eu tenho aqui o decante, tá bom? Eu não tenho frasco, mas vocês podem consultar no site da Lab 8. Tem até algumas anotações que eu fiz aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Isso mesmo, ok? Vou borrifar aqui. E esse perfume da Lab 8, esse UD Premium, quando eu experimentei a primeira vez, eu torci um pouco o nariz. Torci um pouco o nariz, porque eu não senti muito o UD no sentido tradicional. Quando ele abre, ele abre bem por gente. Eu borrifie aqui, ele abre bem forte realmente. No site da Lab 8, eles informam que esse perfume tem uma pegada, uma certa semelhança com o perfume UD Wood de Tom Ford. Eu não conheço esse perfume original, mas eu já conheci alguns contratipos. E esse aqui vai vir nessa pegada realmente. Esse perfume aqui é um perfume seco, tá bom? Bem amadeirado, bem seco. Eu não sei se o original tem mais evolução para algo mais adocicado, mais ambarado. Esse aqui ele é bem seco. Cheiro de madeira realmente. Olha que cheiro de madeira de... Quase cheiro de serralheria. Então, cheiro de madeira bem forte. E é uma madeira, o adivinho é uma madeira um pouco incensada. E também me traz aquele cheiro, também de uma madeira um pouco mais antiga. Mais assim, molhada. Como se fosse uma madeira velha de casa, sabe? Não é que o perfume seja ruim, tá gente? Mas ele traz essas características e muitos perfumes com nota de UD. Realmente tem essas características que podem remeter, de repente, a coisa mais fecal. Aquele cheiro de estábulo. Aquele cheiro de madeira muito forte. Cheiro resinoso. Esse aqui é um perfume bem seco. É um perfume que não vai agradar muito as pessoas. No calor vai ser insuportável para muitas pessoas, com certeza. Mas eu diria que no frio, no frio bem intenso, de repente. Aqui no Brasil, de repente, uns 12 graus. Ele fica até bem tranquilo na pele. Mas fora isso, eu acho que é bem difícil o perfume de usar. Mesmo o contratipo. Em termos de desempenho do perfume, realmente ele fica devendo um pouco. Ele fixou na minha pele as 5 horas, 6 horas. Mas para mim, isso já é comum na Lab 8. Eu experimentei vários perfumes da Lab 8. E eu não identifiquei muito desempenho. Quer dizer que isso é ruim? Nem tanto. Se você busca desempenho, pode ser uma coisa ruim para você. Mas como eu não sou muito ligado em desempenho. Eu gosto da qualidade. Então, experimentar um perfume da marca de contratipo, que tem a nota de UD. Para mim, já é algo bem legal. Ele é bem seco. Ele é bem visceral, esse perfume. Eu, no começo, repito para vocês, eu não gostei no começo. Até comentei com o Henrique também. Que eu não gostei. Mas depois de analisar com mais calma, eu passei a gostar. Tanto que esse decante vai estar disponível para você poder experimentar na nossa casa do UD. Depois eu pretendo pegar o frasco desse Lab 8. Mas por enquanto, lá vai ficar o decante para você poder experimentar. E verem vários tipos de nuances de UD. Esse é um UD bem diferente. Um UD bem seco. Bem madeira mesmo. Ele não tem aquele toque do UD. Que é uma coisa bem específica do UD. Não tem como expressar isso. Mas o UD tem uma especificidade muito típica da nota. Que eu não consigo sentir aqui. Mas ele tem um amadeirado com cheiro como se fosse quase cheiro de mofo. Madeira mofada, madeira bem molhada, madeira de casa velha. Mas, gente, é uma experiência olfativa bem interessante. Bem interessante mesmo. Tá? Então, assim, para um contratipo, para uma empresa pequena, que está começando agora com uma Lab 8, eu acho que é um acerto. Eu acho que é um acerto. E eu diria que é até melhor do que aquele perfume Black Wood. Como que falam que tem nota de UD? Não tem nada de UD lá. E também falam que ele parece o UD, UD de Tom Ford também, acreditam. Ele não muda muito essa fragrância. Ele basicamente, ele fica amadeirado. E com essa coisa de UD, que não é bem UD que a gente conhece. Tá bom? Mas ele fica bem amadeirado, bem seco. E se você não está acostumado com nota de UD, nota amadeirada bem seca, foge desse aqui da Lab 8, tá? Mas conheço a marca, tá bom? Não é a marca parceira do canal, beleza? Eu falo porque eu gosto de nota de UD, falo de várias marcas aqui no nosso brecholo, no nosso Instagram, no nosso canal. Então, não é nada demais. Se você quiser conhecer mais sobre a empresa, é só entrar no site deles, lab8.com.br. Ou ver aqui mesmo no Instagram, também tem o Instagram. E tá ótimo, beleza? Ó, legal. Não gostei no começo e gostei depois. Agora vamos falar sobre esse tal, desse Black Afigano da Inspirato. Tem aqui a versão pequena. Tá bom? Esse aqui eu não peguei com a Inspirato. Eu comprei de alguém que estava desapegando, ok? Mas eu já conheci quando lançou esse Black Afigano da Inspirato. Eu não achei impressionante, mas eu sou desses, tá? Eu não acho muitas coisas impressionantes, mas a questão é que eu analisei o perfume depois, tá? Esse Black Afigano, mesmo o contratipo, ele pode assustar bastante, tá bom vocês? Ok? Ah, sim. E lembrando um pouco que o Lab8, o perfume oud, no site ele vai aparecer como âmbar amadeirado unissex. Ele vai aparecer como notas de pau rosa brasileiro, cardamomo, cardamomo doce. Vai aparecer com perfume resinoso, com pimenta, com âmbar quente, com fava tonka. Uma lance meio gourmand, com sândalo cremoso, vetiver e oud rico, que eles colocam. Mas de tudo isso aqui, eu só sinto algo terroso realmente, do vetiver, a amadeirada terrosa, né? E essa coisa do oud e notas bem amadeiradas, somente isso, tá bom? Não sinto mais que isso. Agora, o Black Afigano da Inspirato realmente é uma coisa impressionante. O Black Afigano, ele tem toque de rachixe ou cannabis, como queiram chamar, tá bom? Então, é um perfume que ele abre bem incômodo, bem incômodo mesmo, se você não está acostumado, tá bom? Ele abre bem verde, ok? Bem verde. E bem amadeirado, você sente o oud dele depois de um tempo, tá bom? É um oud que vai lembrar perfumes como Interlude Man ou seus contratipos. É um cheiro bem, assim, fecal. Quando eu falo fecal, não pense em cheiro de cocô, coisa do tipo. O fecal que eu digo é aquele cheiro de estábulo. Quando vocês vão em algum estábulo que tem cavalo, ou lugar que tem alguns animais, assim, tipo fazenda, tem esse cheiro. Claro que ali tem fezes de animais, mas é um cheiro que se mistura à madeira, que se mistura à terra. Então, é esse tipo de aspecto fecal que eu estou trazendo, tá bom? Ele é bem amadeirado, ele é bem intenso também, tá? E é um perfume que, por mais que seja um contratipo, ele é um perfume que tem uma certa evolução. Ele tem uma certa evolução. Assim como o da Lab 8, o oud, por mais que seja um perfume simples, assim, em alguns aspectos, ele tem uma certa evolução, mas fica naquela coisa amadeirada, intensa, de oud e madeiras, basicamente, e notas mais terrosas, tá bom? Então, realmente, tem uma certa evolução, mesmo sendo um contratipo. E esse aqui, da Inspirato, também tem uma evolução. Então, para dois contratipos com nota de oud, eles estão bem, realmente, estão bem, tá? Porque é difícil a empresa arriscar em fazer perfume que tem nota de oud, porque poucas pessoas compram. E esses dois aqui, o outro da Lab 8, que é um pouco mais seco, um pouco mais amadeirado, não agrada tanto as pessoas, que não gostam de notas de oud, notas mais amadeiradas, intensas, né? E esse Black Afigano aqui, da Inspirato, tem um toque bem verde. Eu não diria que tem toque de rachixe, porque, realmente, eu não tive contato com rachixe puro, com cannabis puro. Então, eu não posso dizer sobre essas nuances, mas ele tem essa pegada verde e fecal, né? Essa coisa meio de madeira, alguma coisa assim misturada. E depois ele fica bem amadeirado e intenso. É um perfume bem incômodo e bem diferentão. Bem diferentão, realmente, tá? Então, se você quer alguma coisa experimental, alguma coisa bem difícil, bem característica, eu iria nesse Black Afigano também, assim como o Uchi do Lab 8 também, tá? Lembrando, como eu mostrei para vocês, eu tenho o Decante, que o Henrique está na live aí. Boa noite, Henrique, meu amigo, que o Henrique me passou, tá? Como eu falei até para o Henrique, eu não gostei no início. Mas depois eu fui entendendo a estrutura do perfume e achei até interessante, tanto que eu vou deixar ele lá no nosso espaço, da casa do Uchi, na nossa loja física, para que vocês possam experimentar, caso vocês tenham interesse em adquirir diretamente com a Lab 8, possivelmente, tá? É o Uchi Premium da Lab 8, que tem, assim, uma pegada que vai lembrar o Uchi Uchi de Tom Ford. Eu não conheço o Uchi Uchi de Tom Ford, então, quando eu conhecer, possivelmente, eu trago para vocês um, não um comparativo, mas pelo menos um comentário sobre se parece ou não. E o outro que eu trouxe foi o Black Afigano, da Inspirato, aqui, tá bom? Que vai nessa pegada com o Uchi, só que aqui tem um amadeirado seco na Lab 8, e no Black Afigano, algo mais fecal, não remetam a cheiro de cocô, tá, gente? É um cheiro mais listavo, um cheiro amadeirado, um cheiro úmido, também com nuances verdes, nuances que são herbais fortes, tá bom? E depois, claro, ele tem uma nota de Uchi, que se você experimentou o Amuage, o Interlude Man, você vai te remeter a ele, de repente, tá bom? E esse Black Afigano, não sei quando ele foi lançado, tá? Mas o que nos aparece nesse perfume, de acordo com o Fragrantica, falando do original? Tem que ter uma nota de topo, são Cannabis, ok? E notas verdes. Então, isso aqui já dá esse nuance, meio que nuance de, abre aspas, de baseado, de maconha, enfim, tá bom? Ele tem essa relembrança olfativa? Pior que tem, pior que tem, tá? É um cheiro como vocês cheiram por aí, quando alguém está fumando baseado? Não, mas tem uma coisa que lembra um pouco. Deixando bem, claro, que eu não consumo esse tipo de fumo, esse tipo de cigarro, de maconha, etc. Mas eu acho agradável o cheiro, isso que é engraçado. Eu não acho um cheiro ruim, um cheiro desagradável. Eu acho cheiro bom e gosto de vários cheiros, né? Mas é um cheiro que não me incomoda, tá bom? Mas eu não sou habituado a isso. Então, esse perfume aqui, ele tem nota de topo, ele tem Cannabis, notas verdes. No seu coração, resinas, notas amadeiradas. Realmente, ele é amadeirado. Eu não sinto nada resinoso. Ele tem tabaco e café. Eu não sinto nada de tabaco e café. O Cannabis, notas verdes, essa coisa das notas amadeiradas, tomam praticamente o perfume como um todo. Então, eu não sinto nada de tabaco e café nesse perfume, pelo menos no meu olfato, tá bom? E no final, tem o Oude Incenso. Realmente, ele é um perfume com Oude Incenso no seu final. Mas esse final, ele acontece muito rápido. Porque ele passa de notas verdes e cannabis durante uma hora, assim, bem rápido. E vocês já sentem o Oude dali por diante. Então, é um perfume bem intenso, bem forte, bem para inverno, tá bom? Bem gostoso, na minha opinião, tá bom? Ele vai estar disponível também na nossa casa do Oude, para você poder experimentar, mesmo sendo um contratipo. Mas eu pretendo, muito em breve, ter na casa do Oude, o Oude e o Oude do Tom Ford. E também esse Black Cafegano do Nassomato. É que o Oude e o Oude do Tom Ford é muito mais fácil de adquirir no Brasil. Já o Nassomato, é mais difícil de a gente importar ele para o Brasil. Eu creio que ele possa ter naquela loja de perfumaria de nicho, que é do Fábio Navarro. Que é a loja Niche, que tem aqui no Shopping Guatemi. Vou dar uma olhada, ver se eu acho por lá. Porque o frasco é pequeno, acho que é 50ml ou é 30ml. E custa R$ 2.000,00. Então, é muito caro, porque é um extrato de parfum. Mas assim, em resumo, eu achei bem legal esses dois perfumes, tá bom? Não tenho críticas tão pesadas a eles por serem contratipos. Eles são perfumes mais difíceis, para quem gosta de coisas mais intensas, bem mais amadeiradas. No estilo perfumaria árabe, eles são bem interessantes, com certeza. Um vocês podem conseguir diretamente com a Lab 8. E o outro diretamente com a Inspirato Essence, perfumaria contratipo de Fortaleza, no Ceará. E a Lab 8 é aqui de São Paulo, vocês podem pesquisar e tirar suas dúvidas diretamente com eles. Beleza? Gente, muito obrigado. Essa foi uma live rápida para poder falar sobre esses perfumes com notas de wood. Depois eu falo sobre outros perfumes com notas de wood. E logo, logo vou fazer uma resenha sobre um perfume que eu tenho aqui em decante da Amuage. Que eu ainda não trouxe nada da Amuage para vocês, em termos de resenha dos perfumes originais. Vou trazer para vocês logo em breve. Beleza? Então, boa noite. Muito obrigado a quem participou da live até agora, tá bom? Quem não conhece nosso canal Sogno Studios, já vai no YouTube. Se inscreve no nosso canal lá, para poder ajudar a gente a crescer. Estamos com mais de 1.200 inscritos. Se inscrevam lá e aqui no Instagram, o Sogno Profumes Oficial, vocês também podem ver várias coisas do nosso canal também. Beleza? Então, boa noite pessoal. Um abração perfumado, um beijão perfumado e até a próxima, hein?